O incêndio que aconteceu hoje de madrugada numa autoelétrica aqui em Maringá, ali na Avenida Brasil. O pessoal percebeu que estava sendo fumaça, ligou para o corpo de bombeiros. Vamos ver o estrago que aconteceu lá. Coloca a reportagem no ar. Os bombeiros foram acionados ainda no início da manhã, por volta das 5h30, para combater um incêndio nesta autoelétrica na Vila Operária, em Maringá. Foi o morador que percebeu a fumaça. Mesmo com o trabalho, o fogo já tinha consumido uma boa parte da oficina. O forro cedeu por completo. Quatro carros estavam no barracão durante a madrugada. Aqui no interior da autoelétrica é possível reparar nos estragos. Dois veículos ficaram completamente queimados. Este Corsa e um pouco mais à frente aqui um Fusca. Estava também recebendo alguns reparos, além de um terceiro veículo que ficou parcialmente destruído. Este veículo aqui, Corolla. E analisando todo o espaço aqui do estabelecimento, a destruição só não foi maior porque o fogo ficou abafado. Tanto pela telha, que é de um material mais resistente, quanto também as janelas que estavam fechadas na hora que o incêndio começou, durante a madrugada. Porque não é só a oficina, é o trabalho de uma família. Tem dentro do meu padrasto, tem minha mãe, minha irmã, mais dois funcionários que estão com nós há 30 anos. Então, além do dano material, que é importante com certeza, tem esse pessoal que está junto há 30 anos. Então, acho que isso aí também agora a gente tem que ter principalmente compreensão com isso. Ainda não se sabe o que teria provocado o início do incêndio. O proprietário pede a compreensão para os donos dos veículos que foram atingidos. A gente vai sentar agora para conversar com eles, a gente vai organizar tudo, poder resolver da melhor maneira possível. Eles não têm culpa nenhuma, nós também não, mas a gente vai com certeza sentar e conversar com eles. A gente vai continuar, a oficina vai voltar e a gente vai se levantar junto, como a gente levantou há 30 anos atrás, quando começou. Agora a gente vai levantar de novo. Isso eu tenho fé em Deus e vai continuar. O pessoal falou que era uma autoelétrica, na verdade é uma autoelétrica, mas é uma oficina também, né? Que a gente viu ali a parte do pessoal mexendo na parte do motor, na parte de baixo do veículo, né? E não se sabe como começou o incêndio, danificou ali alguns veículos, né? Que estavam ali, são veículos de clientes. Dá um alô para o empresário aí, para a família, né? Com certeza, com fé em Deus, vocês vão conseguir resolver, vão se reerguer e lamentavelmente, lamentavelmente, isso aconteceu. O incêndio foi durante a noite, né? Já na madrugada lá, ó. Esse carro queimou tudo, o outro veículo, Fusca, também acabou danificando quase por inteiro também. Mas eu acho que o mais importante é que vocês têm fé em Deus e com certeza vocês vão conseguir se reerguer. E as pessoas ali, os donos dos veículos, né? Conversando tudo, se entende. Esse fato aconteceu ali na Avenida Brasil, aqui em Maringá, durante essa madrugada.